De manhã o papai ela vai também, de manhã o salada vai também, de manhã o papai ela vai também, de manhã o salada 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 vai também. Eu acho que já ficou escuro, pessoal. O pessoal, será que vai ter um saco aqui? Canta uma musiquinha aí de Natal. Eu vou papai, ela vai ter um beijo, um beijo na casa, pra mim, né? Eu sou o Gabriel.